Monitor Super Frame Vision, esse monitor tem sido um dos mais vendidos da TerraBite e é o meu novo monitor aqui do canal. Estou com ele há cerca de um mês. Esse vídeo é uma atualização dos testes e dúvidas sugeridas no vídeo anterior. Já testei muitas outras funções. Já quero adiantar que pra mim esse monitor é excelente, ok? Mas claro, é sempre bom pesquisar tudo antes de fechar o carrinho. Bora lá? E esse é o Chirauz, tudo bom? Eu sou a Loba e a gente tá aqui pra falar desse monitor maravilhoso. E também já queria adiantar que eu não achei nenhum dead pixel nele, que é uma coisa que eu não comentei no roteiro anterior, mas tá aqui pra acrescentar. E também queria falar pra vocês seguirem lá nas redes sociais, que tem sempre um vídeo novo e eu tô produzindo vídeos curtos até aqui também. Vamos começar falando sobre os ajustes de cores, mas se você quiser pular algum tópico do que eu vou trazer aqui, tá aqui embaixo os tempos certinho na descrição, beleza? Falar dos ajustes, já que geral meio que reclama um pouco das cores dele quando ele vem da caixa. Então passa um tempinho configurando o monitor de vocês e vocês vão ficar super felizes com a qualidade que ele tem sim. Configurando a mão essas configurações que eu recomendo, eu acho que fica muito bom, fica bem padrão, bem equilibrado também. Principalmente se você for editar imagens, vídeos, etc. Se você for só jogar, eu acho que você pode até mexer um pouquinho mais ali pelo que te agradar mais. Eu recomendo vocês testarem nesse caso até as outras features que venham mais, tipo DCR, etc. DCR sempre ativado pra jogar, tá? Até pra editar eu deixo o DCR ativado porque eu esqueço, na real, desativar ele. E não tem problema nenhum, isso aqui só vai alinhar as taxas de quadros pra entregar certinho o mesmo tempo de resposta do teu monitor e da tua bloca de vídeo, beleza? Falar sobre o calibrador de cores, eu fiz um perfil, ele atingiu 100% do SRGB, eu mostrei no vídeo anterior, mas tá aqui também pra via de dúvidas. E se vocês quiserem baixar esse perfil e CC, vocês podem pegar aqui na descrição e instalar e vai dar tudo certo. Mesmo instalando, se você for só jogar e quiser mexer na temperatura, nas configurações, dá uma testada aqui e ali, testa, gente. Se você for editar, se você for fazer alguma edição independente, tá? Se é imagem ou vídeo, mantenha no padrão que vai ser bem melhor, você não tem nenhum tipo de problema que o seu trabalho seja alterado por causa de tom de cor, beleza? Vamos falar sobre os cabos, que no caso é o DisplayPort e o HDMI. Eu tô citando o HDMI por causa de um comentário anterior que perguntaram se eu usei ele pra fazer os testes. Não, porque ele não sobe tanto assim os certos. Eu uso um HDMI no notebook comum, que é só pra mim trabalhar mesmo. E o meu PC mesmo fica no DisplayPort. O DisplayPort que vem no monitor, ele tá funcionando super bem, não tem nenhum defeito nele. Sim, eu também fiz os testes com o outro DisplayPort. Eu comprei um pouquinho maior, que eu vou deixar o link aqui na descrição que eu recomendo, é excelente. Ele, eu acho que tem 3 metros e tem, eu vou ler até 8K ali, alguma coisa assim. Eu acho que tem outras versões de 1 metro, 2 metros, mas eu sempre deixo esse aqui um pouco maior, porque se eu precisar mexer o monitor de lugar, ele nunca vai ficar, tipo, esticado, sabe? Então, todos os testes, tanto o DisplayPort, tá funcionando super bem. Tanto o DisplayPort que vem nele, quanto o meu também, que é um pouco maior. E sério, eu recomendo, é muito legal ter um DisplayPort desse. Vai utilizar em qualquer monitor que você tiver. Bom, tudo certo quanto aos cabos. Bora falar da placa de vídeo, porque também me perguntaram se eu tava usando alguma placa de vídeo mais de entrada, mais antiga, alguma coisa assim, e aí não tava subindo tanto certo. No caso, é uma 3070, que é uma placa muito boa, ela tá funcionando super bem, o card dela tá aqui em cima, caso vocês queiram ver mais testes, mais sobre ela. E, inclusive, eu testei tudo nesse monitor aqui, com o preset dele, 2.5K, bem tranquilo, tá? Só que é o seguinte, eu sei que é uma 3070, eu sei que vocês vão falar, ah, mas tem jogo tipo Kalisto Protocol, Cyberpunk, gente, nem milagre salva esses jogos. Uma 4090 chora no Kalisto Protocol, chora até no Netspace 4K. Então, vamos pensar em jogos bem otimizados, beleza? Pode ser um CS, um Fortnite, um COD, que vai conseguir entregar bastante frames ali, sem problema nenhum. E esse é o caso dos testes aqui, pra gente conseguir mais testar o monitor do que falar do setup. Se vocês quiserem saber o setup todo, vou deixar na descrição, acho que aqui do lado, e também tem um card, se vocês quiserem saber também o setup todo, beleza? Beleza, tudo certo quanto à performance do PC, aos cabos e também sobre as cores. Bora falar sobre os próximos testes que a galera pediu pra eu fazer, que são os de hertz. Primeiro, eu queria pedir desculpa quanto ao que eu falei sobre os 165 hertz. Talvez ficou meio confuso, mas eu não quis dizer que, tipo, o monitor não vai chegar ali na configuração, por exemplo, do Windows ou da placa de vídeo. Eu consigo, nesses menus, selecionar 165. Só que eu acho que ele não fica tão legal. Eu acho que dá um pouco mais de ghost nessa área. Então, até 144 eu não sinto ghost nenhum. Eu acho que fica maravilhoso. Mas nos 165 hertz, eu realmente sinto pouco de ghost e, pra mim, não é agradável. Mas eu sempre recomendo que vocês atualizem tudo, façam todos os testes pra vocês. Eu vi muita gente falando a mesma opinião que eu em outros reviews, em outros comentários, que até 144 fica excelente sem ghost nenhum. Eu vi só um comentário falando que tudo fica com ghost. 144, 260. E aí, eu acho que é questão de RMA, gente. Pode sim, tudo nessa vida tem RMA. Então, faça RMA se vocês sentirem que tem algum tipo de problema. Eles estão lá pra te atender. Eu já tive que solicitar em outros momentos da minha vida, a terabyte, me atenderam super bem, tá bom? Então, recomendo também essa parte da loja. Bom, voltando, eu também acrescento que eu atualizei todo o PC, Windows, Drive, etc. Pra gente não ter nenhum tipo de incompatibilidade por algo muito antigo. E vou deixar os testes aqui do lado dos 165 hertz. Vocês vão ver que o site aponta um pouco de stutter e tal. Vou aproximar um pouco mais o celular pra vocês verem também. Eu sinto aquele um pouco de ghost, mas também fica bom vocês darem uma olhadinha. E eu acrescentei um perfil extra, que foi um perfil personalizado que a gente consegue criar dentro da GeForce. Eu não sei se a MD dá pra criar, tá? Eu não tenho uma placa MD pra testar. Eu só tenho essa minha placa mesmo. E assim, eu criei um com 155, foi o perfil que me pediram, pra meio que ser um meio termo. E eu senti a mesma coisa que o 165, tá? Ele ainda dá um pouco de ghost, ele também dá uma instabilidadezinha. Ele não fica 100 pra 155, parece que ele desce um pouco pra 153. Só que assim, só por meio de teste mesmo, tá? Porque dois frames de diferença só faz realmente diferença pra quem joga abaixo de 60 hertz. De verdade, gente. Dificilmente você vai conseguir perceber. Nossa, eu caio dois frames. Não é bem assim, sabe? Então, eu sinto um pouco de ghost aqui no 155 também. Porém, gente, eu vou falar pra vocês de tudo. Quando eu gravo a tela de alguma coisa, eu sei que não é tão fiel assim. É igual gravar, por exemplo, alto-falantes no vídeo anterior. Porque esse monitor tem alto-falante também. No caso, o que eu tô ouvindo é muito diferente do que o microfone tá realmente captando. Então, se vocês pegarem esse monitor ou qualquer outro monitor da Superframe, outra marca, não sei, testem. Literalmente testem. Tipo, testem 120 hertz, 144, 165, 155 e vê o que fica bom pra você. Como eu mencionei no anterior ali, teve um moço que falou que tudo pra ele deu ghost. Então, isso é bem estranho, né, nesse caso. Pra mim deu ghost ali no 165, mas eu vi um review um pouco mais recente de um cara que falou que 165 ficou ótimo pra ele. Nesse ponto, eu fico imaginando se esse monitor teve alguma outra atualização física, né. Eu não tenho como confirmar isso, porque eu teria que comprar um novo lote. Eu não tenho como fazer isso. Mas se vocês comprarem agora e quiserem confirmar, poxa, façam os testes. Comentem aqui embaixo, vai ser super legal vocês dividirem comigo. Por enquanto, eu continuo jogando no preset que eu prefiro. Que é 120 ou 144 hertz, tá perfeito. Eu acho que com esse vídeo aqui a gente acaba todos os testes desse monitor. Se um dia eu puder trazer mais coisas pra vocês, eu trago também a minha displayport, que a galera perguntou. A minha mesa de display, que no caso é a mesa digitalizadora. O pessoal perguntou bastante sobre ela no vídeo anterior. Vai ter um outro vídeo, tá, sobre ela separadinho. E com todos os testes, igual eu fiz anteriormente, né. Mais voltado pra galera que ilustra e tudo mais. Eu espero que vocês gostem. Vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigada por quem comentou e tá participando aí do canal. A gente se vê. Falou! E aí